Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre problemas básicos. O que são problemas básicos? São os problemas de base. O que é a base? Bom, antes de mais nada, não se esqueça, se inscreve no canal, clicando aqui nesse símbolo que tem aqui no cantinho, tá bom? E ativa as notificações clicando no sininho. Toda segunda e quinta tem vídeo novo. E não se esqueça, pode me seguir lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, e nós vamos interagir por lá. Você pode me mandar mensagem perguntando as coisas, eu respondo, tá bom? Áudio, a gente interage por lá e por aqui nos comentários desse vídeo. Não esqueça, deixa o seu comentário aqui sobre o que você está achando do vídeo, sobre a sua experiência, sobre o assunto. Enfim, vamos trocando ideia, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre problemas básicos, ou o que é a base do violinista, tem que estar bem feito ou não. E por que eu vou falar esse assunto? Porque é mais um assunto relacionado com a minha experiência que eu tive aqui no Festival de Música, aqui no primeiro encontro musical de Indaiatuba, agora em julho, que aconteceu aqui em Indaiatuba. Fica esperto ano que vem, provavelmente, com certeza vai ter de novo, porque foi muito legal, tá bom? E você não pode perder, fica atento aí, segue no Instagram pra você ficar por dentro das novidades aí quando for aparecer. Bom, primeiro, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, assim, realizado, me senti muito, muito bem, porque eu estava lá com, acho que cinco ou seis alunos meus, né? Eu participei também como aluno do festival, e eu tinha cinco ou seis alunos meus participando desse festival, tá? E de professores tinha o Pablo Deleon, violinista da Sinfônica Municipal de São Paulo, e também o Arthur Ruff, que é a espala da Sinfônica de Campinas. E dois grandes músicos, né? E tinha também o Felipe Oliveira, que é a espala da Ocam, Orquestra de Câmara da USP, lá em São Paulo, que tocava aqui em Indaiatuba com a gente, é daqui de Indaiatuba. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque todos os meus alunos daqui do estúdio Centro Suzuki Indaiatuba, que participaram lá, todos eles, foram muito elogiados na questão da base, né? De tocar, e o professor fala assim, olha, parabéns, de problema, de base, a gente não tem nada para falar. A afinação está muito boa, né? A postura está muito boa, a mão do arco, isso aí está muito legal, parabéns, né? E isso é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, né? A base, a base é sempre o mais importante, né? E aí, lá no festival, eu acabei vendo pessoas tocando concertos já de um nível bem legal, concertos bem acima do nível do que esses meus alunos estavam tocando, tá? Eu tinha alunos tocando volume 3, volume 4, volume 2, 3 e 4, a maior parte 3, a maior parte 4 e 3, tocando já concertos para violino, mas concertos simples, os concertos do começo, né? Que aparecem ali no método Suzuki, e eu vi vários, eu assisti a aula de vários desses alunos, né? Fazendo aula, tocando concertos de Haydn, concertos de Mozart, vários concertos, tá bom? Peças de Beethoven, e aí, na hora que o cara acabava de tocar, a primeira coisa que o professor falava para ele é Por que o teu violino está caído? Por que você está tocando com o violino caído? Ou por que a sua mão do arco está esticada, assim, os dedos, né? Por que você põe os dedos, na hora de tocar, os dedos deitados, né? E aí, o professor ia começar a corrigir um aluno tocando um concerto já muito legal Você ter que corrigir a postura do violino do aluno Você ter que falar da postura da mão esquerda Você ter que falar da mão do arco, né? Falar que o violino está caído Meu, não faz sentido isso, tá bom? Então, assim, eu fiquei muito contente, né? Porque esses meus alunos que foram elogiados pela base Porque eles estão ali no básico ainda Mas está muito boa a base Agora eles só precisam desenvolver, por exemplo, mudança de posição Vibrato e as peças novas E avançando nas peças E cada peça vai ter as suas particularidades de técnicas que vão aparecendo Mas a gente não precisa corrigir esses alunos na forma de colocar o violino no ombro A gente não precisa corrigir a mão do arco desses alunos A gente não precisa corrigir a mão esquerda O aluno está com a mão esquerda muito boa Então, tudo que vem depois, acontece É só aprender e vai rolando O aluno não tem dificuldade Como que você vai querer trabalhar um aluno? Falar para ele sobre frase? Sobre as intenções? As direções? Se esse aluno, ele não sabe segurar o violino direito Como você vai querer melhorar a mudança de posição? A afinação? Se o violino está caído? Se a mão dele está tensa, apertando aqui E os dedos estão deitados? Então você percebe? Não faz sentido Então, os problemas básicos A base do violinista O que é? Postura Tem aqui no canal vários vídeos falando sobre isso Procura, por favor Postura Como colocar o violino? O ponto? Onde está encostando? Quem segura o violino? A cabeça? A mão? Como que é? O ângulo aqui? Se está muito para fora Tinha aluno que era corrigido Porque estava com o violino muito para fora Ou muito para dentro Tocando com o violino aqui no meio E tive também alunos adultos Que foram lá só para assistir como ouvinte E falando assim Nossa, Ricardo Estou aqui O cara tocando um concerto difícil Mandando mensagem para mim Que eu não estava assistindo a sala Eu estou aqui assistindo a aula O cara tocando uma peça super difícil E o cara está corrigindo a posição do dedo dele na corda Do jeito que você sempre me ensinou aqui no começo das aulas O cara está fazendo de outro jeito Então isso daí Eu fiquei muito feliz Não por esses alunos estarem com esses problemas de base Não, não por isso Pelo fato de ver que o meu trabalho está dando certo E tudo isso que eu falo faz muito sentido E eu percebi isso há sete, oito anos atrás E comecei a fazer um trabalho direcionado Para ter esse resultado que eu estou tendo hoje Então se preocupa e analisa E pede para o teu professor esclarecer isso para você Se a tua base está boa Se o teu violino está bem colocado Da forma correta Tá bom? Se... Ah, mas qual que é a forma correta? É um pouquinho mais para fora? Um pouquinho mais para dentro? Aí são detalhes Existem algumas coisas, né? Assista os vídeos aqui sobre postura Eu falo ali o que é a técnica ali Por causa disso, disso e disso Apoio aqui e ali Aí depois você vai ver o teu corpo Ah, o meu violino, mas tudo bem Eu sou mais gordo, então O violino fica um pouquinho mais para cá Ah, eu sou mais magro A espalheira que eu uso, a queixeira Tá bom? Não vem com mimimi Mimimi não Comentário, comenta Vamos trocar ideia, pergunta Agora não vem com mimimizinho não Tá bom? Depois, a tua mão do arco Porque se a tua mão do arco não é boa Não está certinha Ah, mas é a franco-belga É a técnica americana Bicho, sei lá Sei lá, usa a técnica que você quiser Isso aí é, sabe, é... Bobeira Saber um nome Porque eu li um livro Não Entenda onde é o ponto de apoio Onde tem que estar encostado Qual é a função de cada coisa E aí, trabalha isso Porque daí, quando chegar a hora de fazer um espicato Você vai fazer Quando chegar a hora de fazer Técnicas de arco, sutilê Você vai conseguir fazer Tá bom? Então, pensa e veja os problemas da base Pra você não estar tocando Concerto de Mozart E alguém vir falar pra você do violino Cara, que chato isso Alguém vir falar pra você Do ponto de contato Do arco no quadro Tocando concerto de Haydn Com o arco todo na ponta Meu Deus Isso não faz sentido Tá bom? Você não tem mais tempo pra perder Com um aluno que está tocando Concerto de Haydn Concerto de Mozart Falar pro cara que ele está tocando muito na ponta Isso não faz sentido Tá bom? Ele já está num nível super alto Ele tinha que estar sabendo isso Então, para as vezes O que você estiver fazendo Volta Trabalha a base A base é muito importante Tá bom? Conta a sua experiência aqui nos comentários Vai lá no Instagram Arroba Ricardo Sander Comenta lá comigo Manda mensagem Eu respondo Tem os stories E vamos conversando por aí Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo